E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada, tô muito de boa, por quê? Olha isso, tô aqui ó, na minha casa nova e agora é hora da gente sair pra gravar um motovlogzão chave. Jack, fica aí cachorro, fica aí. Lembrando, pra quem tá chegando aí agora, não esquece de se inscrever, que é muito importante. Se inscreve aí e deixa o like. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos dar um rolê de XJ aqui, porque eu preciso trocar uma ideia com vocês. A gente precisa conversar um pouquinho aqui sobre algumas coisas que estão rolando. Vocês estão prontos? Eu tô pronto. Vamos que vamos, que hoje é motovlog de XJ1. E bom, rapaziada, eu preciso passar algumas atualizações pra vocês, né, sobre o que que tá rolando aí nessa mudança pra casa nova. Espero, primeiramente, que a câmera esteja funcionando tudo certinho, tá ligado? Tudo nos conformes, porque, mano, ultimamente a bichinha andou parando de gravar. Ó, foi daquele jeitão. Vamos ficar meio de olho aqui, ó, porque... A CMTU tá ali na frente, né, e esses caras gostam de meter a multa num monte de gente. Inclusive, eu acho que ele acabou de multar alguém ali, tá ligado? Porque ele já tá coisando a canetinha dele ali, tá ligado? Esses caras fez dessa. Eles multam mesmo, ó lá, já tá multando alguém, tá ligado? Porque ninguém nem sabe por quê. Você tá multando, pai. Ai, pai, para, não multa eu não. XJ1. Eita, pega! Já fazia tempo que eu andava uma esticadinha na XJ desse jeito, tá ligado? Ai, caramba! Essa moto é raiz aqui no canal, hein, rapaziada? É, pior! Tá com nós desde o começo, graças a Deus. Agora, ó, a casa que a gente chegou, XJ. Quem tirinha, hein, XJ? Pra quem acompanha o canal faz tempo, tá ligado? Da época aí que a gente morava com a minha mãe, que eu comprei o golzinho. O golzinho não cabia na garagem, meu querido. Não cabia na garagem, acredita? A gente comprou tudo aí pra economizar gasolina na XJ. E graças a Deus, graças a vocês também que estão junto comigo assistindo meus vídeos. Tamo aqui hoje, moto-vlog, irmão. Quase 10 milhão de inscritos. Chupa esse moto-vlog aqui, ó! Pra quem não gosta dos moto-vlog, quase 10 milhão de inscritos. O Lave tá chegando, a Zemil tá indo embora. E o canal tá de vento e foba, graças a Deus. Bom, vamos que vamos no rolê. Preciso conversar com vocês, tá muita coisa bagunçada, tá ligado? É, inclusive, rapaziada, minha vida tá bagunçada. É sério, minha vida tá uma zona. Tá uma zona! Mano, mudança é muita coisa, tá ligado? Mudança você tem que correr atrás de um monte de coisa. Um monte de coisa. Eu ainda tenho que fazer uns corre-tipo de transferir coisa pro meu nome, por causa do aluguel da casa. Daí eu tenho que liberar outra casa. E eu vou ter que pagar um monte de coisa na outra casa pra arrumar também. Porque o Jack pulou na parede, o Jack sujou a parede do meu carro. E aí, Jack, eu vou te contar, hein? Ah, mas não tô nem, não. Eu pinto mesmo, já que o meu cachorro pulou na parede, né? Vamos fazer o quê? Só que o problema é que essas coisas ocupam muito tempo. Vocês não fazem ideia. Sério, vocês não fazem ideia, mano. E tá tudo indo muito bem, tá ligado? Tá tudo indo muito bem. O Dentinho tá lá com nós, a Cara, o Eduardo, a Bruna. A galera tá gravando os vídeos deles, tá ligado? O canal de todo mundo, graças a Deus, tá crescendo. Falando isso, se você ainda não se inscreveu no canal dos meus amigos, vai lá e se inscreve. No canal do Dentinho, do Duarone, da Cara e Marandola. A Bruna ainda não criou o canal dela, mas logo, logo, tá aí também, né? E daquele jeito, fi, 2019 é tudo nosso, meu querido. 2019 é tudo nosso e já era, já foi. Começamos o ano com o pé direito. E o X-Jotão berrando, como sempre. Ai, pai, para. Ai, pai, para. Eu tô pensando aí num quadro aí pra gente fazer, tá ligado? Só que eu preciso pensar direitinho, certinho, ainda pra não dar merda, tá ligado? Pra não dar merda, né? Porque a gente tem que ver aí quem que a gente coloca nos vídeos aí certinho também. Não sei se esse tipo de gente tá com pouca gente, tá com muita gente. Ih, a buzina queimou aqui, parça. Vai fazer o quê, né? E o YouTube, mano, vixe, às vezes requer muito tempo, sabe? Pra nós ficar pensando nas coisas e tal. É coisa de louco. E o que eu tô mais pensando aqui no momento agora, que até veio na cabeça, é que falta nem 200 mil inscritos pra 9 milhões. E eu prometo pra vocês que a cada 1 milhão de inscritos eu vou trocar de moto, tá ligado? E os 9 milhões chegou. Então eu vou ter que trocar a Z1000. Salve! Vou ter que trocar a Z1000 por outra moto. Só que pra isso eu tenho que vender ela. Então eu acho que eu ainda vou ter que colocá-la à venda. Você acredita, papai? Você acredita que eu vou ter que vender a Z1000, né, moleque? Tá voando o canal, mano. Não vai dar tempo nem de fazer outras coisas na Z1000. Já vou ter que botar pra vender lá e agora. Então, ó, quem quiser comprar uma Z1000, é só dar um salve, tá ligado? Z1000, né? Tá zero. Tá com 20 mil quilômetros, meia Z1000. Tá com as rodas verdes. Tá com manete esportivo, manopla esportiva. Tá top a motoca, mano. Tá top a motoca. É pegar e sair engravidando as minas na rua. O bagulho tá seca, mano. Compre, compre minha moto. E a moto dos 9 milhões? Ai, ai, ai. Vai vir um bagulho louco. Vai vir um bagulhozão louco na moto dos 9 milhões. Vocês esperam por ver. Vocês vão ver. A moto que vai vir nos 9 milhões de inscritos. Vai vir uma moto muito louca. Muito louca. E a de 10? A de 10 vocês não perdem por esperar, né? Vocês já até estão ligados. Vocês já até estão ligados que 10 milhões não vai causar. Mas carro dá pra morrer. Vai ser uma moto louca. Louca! É, agora, fi. Olha uma esticadinha aqui de leve. Ah, eu amo andar de moto. É sério. Andar de moto traz uma calma pro corpo. Que vocês não fazem ideia. É sério. Tranquiliza a cabeça, velho. Andar de moto. Andar de moto é muito bom. XJ. Já fazia uns dias que eu não dava um rolê no XJ. Nesse negócio de mudança aí, tá ligado? É, andei muito na savela do dentinho nos últimos dias. E uma coisa que, tipo, por causa de ninguém, tá ligado? É que, mano, nos últimos dias eu parei, velho. Eu não conseguia fazer mais nada, tá ligado? Só correr atrás do negócio da mudança. Teve dia que eu postei só um vídeo por dia, né? Porque a mudança tava ocupando muito tempo. Muito tempo. E problemão, né, velho? Porque nós postamos dois vídeos por dia, né? É louco. Nem pra postar um por semana, posta dois por dia. Ignorante, o gordinho. É, tiozão. Os inscritos desse canal se divertem. Aqui tem vídeo. Aqui tem vídeo. Pum, pum, pum. Vai esticadona de leve. Vai, pai. Oh, 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 oh. Meu Deus. Toma cuidado, senão não para, né, tio? Toma cuidado, senão não para na rotatória aqui não, doidão. Passar reto. Passar reto. E falando em moto, vocês não sabem da maior, mano. Lembra da MT-09? Então, um amigo meu comprou ela Parece que o cara que comprou ela Não teve coragem de ficar andando com a moto Vou com medo O bagulho é da rua Meu Deus XJ 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 Brava, como sempre E a MT-09 Um amigo meu comprou ela Meu amigo Fabiano Eu não vi ele ainda, tá ligado? Eu não encontrei ele na rua ainda com essa moto Mas o Fabiano é brother meu Ele vai na minha casa, tá ligado? Nunca apareceu no vídeo, mas o cara é parceiro meu Já faz tempo Cola em casa, tá ligado? Dá rolê comigo Eu acho que a qualquer hora eu vou pedir pra ele Eu vou fazer um vídeo com a MT-09 O que vocês acham? Vocês estão com saudade da MT-09? Porque eu estou É sério, eu estou com saudade da MT-09, mano Logo, logo eu acho que a gente consegue dar uma volta nela Vou ver que esse meu amigo Fabiano Se ele libera pra nós, tá ligado? Eu vou falar pra ele em casa Eu mostro a moto pra vocês Pra gente ver o jeito que ela tá Se tá muito diferente do que era Eu acredito que esteja um pouco, né mano? Todo mundo compra a moto Um carro, faz alguma coisinha, né? Todo mundo compra um carro Faz alguma coisinha E... Com certeza alguma coisa mudada na MT tá Ele ainda não mudou nada Ele falou pra mim que ia deixar De escape original Que ela tá com aquele escape de Nox Que a gente colocou lá, lembra? Tá remapeado ainda Tá pegando 299 Tá passando até jato Né? Até jato aéreo tá ultrapassando O negócio anda muito E... Vamos ver Vou tentar encontrar com esse amigo meu aí Pra nós vier essa MT Porque eu tô com saudadona dela, velho Saudadona mesmo Vou dar uma viradinha aqui Porque eu quero dar uma esticadinha aqui, ó Aqui dá pra dar uma esticadinha, papai Ó, esticadinha Vai voar essa boneca, tio Vai voar Vai voar Vai eu ter esticadinha, ó Cê é louco, cachorro Xjotão, xjotão Quem tá louco saudade do xjotão? Cês tem que comentar aí Porque muita gente comenta Ai, mãe, que que é de xjota, hein? Pau, papai Na hora que sai o vídeo com a xjota Quero ver vocês presentes, hein, rapaziada E lembrando aí, ó Quem não tem a camiseta Ó, a blusa do canal também Não esquece de passar no meu site Que tá aqui, ó No primeiro link Na descrição Garante a sua camiseta Sua blusa Seu boné do canal Porque eu tô indo pra todo lugar do Brasil E tá chegando super Mas super rápido É, fião É, Brau Bom O negócio é o seguinte Vamos tocar pra casa Preciso arrumar algumas coisas lá Ainda meu quarto ainda não tá pronto Tô louco pra fazer um vídeo pra vocês Do meu quarto novo Só que pra isso Meu quarto tem que tá terminado E ele não tá terminado Tá ligado? Não terminei ainda o meu quarto Vou terminar E vai sair um vídeo aí Do meu quarto novo Espero que vocês gostem do vídeo E que vocês também estejam esperando Espero Espero que vocês quejam Queiram ver O jeito que tá meu quarto, né? Tomara Bom, rapaziada Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo que tá aí acompanhando E até a próxima É nóis Valeu E fui! Tchau